E aí rapaziada E aí Ricardo, qual palpite pra hoje aí? 7 a 1, barrado 7 a 1 Quem vai fazer o Gustavo? 1 do Jax 2 do Love Já foi 6 E 1 do Junior Urso Eita, pô Hoje é 3 a 0, cuzão 3 a 0, moleque 3 a 0, fora o show Eu vou naquela goleada Aquela goleada do Coringão de sempre 1 a 0 O gol do Fagner Que tá voltando pra seleção E hoje a gente tá lateral Mas tadinho Hoje vai hoje É defesa com o time completo hoje, cara Sem nenhum desfalto E caralho Já estamos entrando nessa porra Corinthians e Santos Olha o grito já Olha o grito da torcida Ok, já vai ter te negociar É, o agulho já tá ficando louco Coitado é de mim, rapaziada Hoje é 5 a 1, 6 a 1, 7 a 1 É, não É isso aí, ó Você viu ali, segundo já, hein 7 a 1, segundo já, hein Segura a onda 3 a 0 3 a 0 3 3 a 0 Tô feliz já 1 a 0 Tô feliz, cara Mostra aí, cara Mostra aí 7 a 1 Caralho Eu faço o placar e meto a faixa Aí, ó Segura Chegando Caralho Vamos, caralho Vamos lá pro nosso lugarzinho sagrado Lá no direito do gol do setor sul É nóis, caralho Vamos, caralho Vamos, cellul Vamos, nós Vamos, corintias Nesse jogo teremos que ganhar Vamos, vamos Corinthians Nesse jogo teremos que ganhar Está perigosa para nós, três minutos de jogo Nesse jogo teremos que ganhar É nóis, caralho É nóis, caralho É nóis, caralho Caralho Uh Quanto que vai ser? Sete a um Que pariu, velho Está descendo um gol ainda Chupa, filha da porra Caralho Caralho Sete a um Caralho Pisa tremedeira da porra Cleilson Valeu, fiel! É nóis, caralho, 2x1, segunda-feira que vem é 2x0, sul passando!